É agora! Ok, eu tenho suas betas, pessoal. Closing betas? Boa sorte! Tem um 5, um 5. Oi, Jack! Friend, você deve estar feliz. Finalmente procurando para mim. Vamos! Esse é 16. Me acolte. Certo. Isso aí. Achei? 14. Eu vou pegar uma carta. 15. Me dê uma carta. Vamos! 21. Pôrra! Só não posso empatar com o copie aí. Se você cumprir boca de cabelo. 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 RÁ, moleque! Sou foda, Alec! Tá aí, caralho! Tá aí, caralho! Ok. Plata sua besta agora. Eu tenho que ir. Vejo você de novo. Toma aí, seu crupinho. Toma aí, seu crupinho. Uma bala! Projeto! Foi mal, galera. Corre, John! O crupinho é ladrão, rabai. Vamos vazar. Vaza, John! Foi mal. Foi mal, galera. Eu não resisti, mano. Mano, o crupinho quase caiu lá embaixo. Na moral, que bala foi essa, velho? Ô, bicho! Ei, caralho! Ó, Madion!